Música A gente veio comemorar esse ano com eles aqui e vamos descobrir um pouquinho da história de algumas cervejas que fazem parte dessa grande família da piedade. Música Garçom, desce uma. Chamos aqui pro Rodrigão, o idealizador da cerveja Uma, uma German Coach que não tá de bobeira não, amigo. Segunda melhor cerveja eleita pelos populares do Mundial da LBR. Mostra aí pra gente a plaquinha, Rodrigo. Rodrigão, conta um pouquinho pra gente aí do estilo, da sua ideia dessa cerveja aí. Essa cerveja é o nosso orgulho realmente, porque buscamos uma cerveja alemã, tradicionalmente alemã e ela totalmente dentro da lei da pureza alemã, né? E totalmente dentro do estilo German Coach. Porém pra nossa cidade, com o calor que a gente vive, né? A gente tem uma roupagem, uma refrescância maior nela e tem sido um dos grandes elogios dos nossos clientes. Essa é uma cerveja que serve pra qualquer situação, qualquer circunstância. Ela cai bem, o pessoal gosta de beber, elogia muito. E hoje aqui na piedade a gente tá aí, ó, sendo elogiado por todos, também pela refrescância, por causa do calor que tá aqui hoje, né, cara? A Uma tem, pô, muita satisfação de ter produzido e ainda produzir aqui na piedade, né? O nosso plano de negócio continua aqui na piedade por um longo tempo ainda e a piedade pra gente foi um diferencial nisso. Nós procuramos outras fábricas e as pessoas a princípio falavam ah, qual a sua história, queriam mais saber da história pra ver se tinha negócio ali embutido do que outra coisa. E aqui não. Aqui ele não procurou saber a minha história. Ele procurou saber se a gente sabia fazer cerveja, se a nossa cerveja é uma cerveja boa, né? E ele deu todos os subsídios que a gente precisava pra hoje ser aí, ó, a segunda colocada do Mundial de Labierre. Estamos aqui agora com o Juan. O cara invadiu o Brasil, invadiu a piedade. O argentino que a galera tá se amarrando na cerveja dele e a gente vai descobrir um pouquinho da história dele. O que fez ele vir pro Brasil e fazer a cerveja dele? Bom, a sinceridade, eu conheci a minha esposa, é brasileira, é carioca. A minha família já produz cerveja na Argentina há mais de 15 anos. Então, olha, eu tenho 26 anos, é uma... Eu de criança já via, era normal o cozimento da cerveja em casa. Então, como eu vim morar aqui no Brasil, eu simplesmente trouxe uma parte da minha raiz, trouxe aqui do Brasil, que a fomentação aqui no Brasil está crescendo mais devagar do que na Argentina, mas está crescendo bem bacana. Então, essa receita da nossa American IPA está sendo bem bacana aqui, a recepção da galera está sendo muito boa. E é isso, está bem bacana mesmo. Então, a cariola tem quanto tempo aqui no Brasil? Então, estamos produzindo aqui na cervejaria Piedade, tem dois meses. Essa aqui é a primeira produção de 2 mil litros. A segunda produção, nesse momento, está no fermentador, esperando ser envasada. Legal. Então, pessoal, fica ligado que o Juan vai mostrar depois umas cervejas pra gente. A gente vai gravar no estúdio também a cerveja dele. E a gente vai ver se realmente a cerveja argentina vai cair na graça aqui do Brasil. Eles vão falar um pouquinho da importância da Piedade aqui pra eles. Pra vocês terem uma ideia, ele tem dois meses de CNPJ, então a Piedade também ajuda com esse processo todo. E eles vão falar um pouquinho sobre a cerveja deles, que ainda está maturando. Meu nome é Bruno Zosimo, eu sou da Valhalla Beer. A gente está aqui começando com o pé direito, com a Piedade, que está dando um super incentivo pra gente na nossa produção. Éramos produtores caseiros, estamos agora botando mil litros aí nesse verão de Vitibir pra refrescar essa galera. Sim, a gente quer tirar essa sina de cerveja artesanal, é cerveja pra quem tem dinheiro. A gente quer popularizar a cerveja artesanal. Exatamente. A gente quer, fizemos uma cerveja artesanal mais leve, mais refrigerante já pra atingir o público maior. Já não ter esse preconceito de que cerveja artesanal é uma coisa mais pesada e que pra quem entende do assunto. Não, cerveja artesanal é pra todo mundo. Tô com o Pedro da Laje aqui, ele vai falar um pouquinho da Session Red IPA dele, ele vai falar como a Piedade abraçou a causa dele, né? Como produzir a cerveja dele. Vocês já estão há quanto tempo produzindo a cerveja? A gente tá produzindo aqui na Piedade desde abril. Nossa primeira cerveja foi a Session Red IPA e a gente lançou ela em maio. Então teve aquele mês de fermentação, maturação que ela ficou aqui incubando, né? Então fala um pouquinho aí, como é que a galera pode seguir vocês aí? Então, vocês podem seguir a gente no nosso site, dalaje.rio, no nosso Instagram e no Facebook, que é Cerveja da Laje. A gente posta lá tudo o que a gente tá fazendo, todos os eventos, onde a gente tá plugando a nossa cerveja, quem tá botando as nossas garrafas, tá tudo lá. Valeu, Pedro. Galera, agora quem vai falar é o Renê, o idealizador da Piedade. Parabéns, Renê. Um ano de cervejaria. Cara, bom, prazer estar com vocês aqui. A gente começou realmente no ano passado, tem um ano. Tínhamos seis tanques e agora chegamos à quantidade de 21 tanques até o final desse ano. É mais ou menos uma capacidade de 40 mil litros por mês. Mas o que levou você a pensar na cervejaria Piedade? Bom, eu sou empresário, eu sou engenheiro de automação e eu sempre fui uma pessoa muito ligada à indústria. Eu saquei que a cerveja carioca não era feita no Rio de Janeiro. Eu senti que havia uma demanda muito grande e resolvi investir nessa área. Pensei muito nos grandes fabricantes e acabei também trazendo aquele pequeno fabricante que tá começando o caseiro. acabou vindo pra cá porque a Piedade, ela tem um plano de negócio diferenciado das outras cervejarias. Ela é uma incubadora. Ela apoia o cigano desde o plano de negócio dele até abrir a empresa, fabricar em si, que é o business, distribuir a cerveja. Ou seja, a gente quer carregar o piano pro cervejário e deixar ele livre pra fazer o business. pra cuidar da marca dele. Mas nesse um ano, a Piedade superou muito mais do que você esperava, pelo que a gente tá acompanhando aqui. A gente ficou surpreso. Nós estamos com 37 clientes. Já são mais de 50 rótulos produzidos aqui nesse primeiro ano. E, cara, é só motivo de felicidade. A gente tá muito feliz com isso. E, assim, a gente sacou que a gente realmente atingiu o nosso objetivo que era ter uma fábrica no coração do Rio de Janeiro com qualidade, com todos os serviços agregados pra poder botar essa galera aí pra fazer a cerveja boa que eles fazem. Nossa meta é chegar aos 100 mil litros em 2018 e a nossa meta em 5 anos são 200 mil litros. Isso é uma cervejaria realmente de médio porte. É isso, galera. Continua acompanhando a gente. Continua acompanhando a Piedade e a cerveja de qualidade que eles produzem. Um abraço, Renê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho